Bom, rapaziada, hoje nós estamos aqui no segundo vídeo da nossa série Creepypasta, cara, e hoje a gente vai atrás do Siren Head, tá, cara, que é as grandes sirenes, lá na cabeça de sirene, e, manos, eu vou, nessa série, dar uma resumida em tudo que a gente tem pra fazer, tá, mas antes aqui, a gente vai, primeiramente, fazer uma armadura boa, tá, que é muito importante, e também vou dar uma lida na lenda do Siren Head pra vocês, galera, pra quem não conhece, tal, a origem, tal, E, mano, vou fazer isso com todas as Creepypasta que a gente for, galera, no último vídeo, a gente meio que foi lá e falou da Creepypasta do, mano, a gente tentou ir na Creepypasta lá da, como é o nome, cara, a gente foi na City amaldiçoada, viu, gente, e acabou que essa City aqui, no caso, essa mesma, tá, que a gente tá jogando aqui, não é tão amaldiçoada e tal, então eu vou fazer aqui um setzinho novo, galera, fazer um setzinho, cara, ó, fiz um peitoral, Mano, é muito prático isso aqui, mano, não sabia que era tão simples assim, vou fazer, galera, uma armadura toda, porque, véi, é muito bicho, tá, velho, é muito bicho mesmo, e, mano, os bichos são cabulosos, bom, eu vou dar uma lida aqui, galera, na lendazinha, e não tá ficando de noite, tá, mas, cara, o Siren Head é uma entidade agressiva que normalmente habita em florestas com várias árvores, então, tipo assim, o cabeça de sirene, galera, e fica nas florestas que tem muita árvore, tipo aquelas ali, tá ligado, e, mano, vamos continuar dando uma olhada aqui, ó, É, é uma criatura magra e alta com dois megafones no lugar da sua cabeça, que são as sirenes, entendeu, as vítimas da criatura variam em viajantes perdidos, campistas e crianças pequenas, para atrair suas vítimas, Siren Head emite em sua cabeça sons diferentes, como músicas, alertas, conversas de pessoas e números e palavras aleatórias, galera, porque, tipo assim, o cara deve ser bem curioso que vai atrás, né, mas, na verdade, muita gente é curioso, inclusive, eu sou bem curioso, e, cara, Se eu visse uma sirene, é, eu provavelmente vou definir que são pessoas, né, cara, e talvez, por exemplo, eu tô perdido, que nem ele vai atrás de viajantes perdidos e tal, eu vou querer ir atrás da sirene, então, tipo assim, é, pode ser que uma pessoa, ela meio que se, como é que fala, cara, meio que se interesse e tal, fica desesperado e vai tentar atrás e ele vai acabar sendo pega, galera, então, é uma sirene cabulosa, tá, mano, E, tipo assim, mano, ele é meio que um predador, entendeu, ele quer matar o cara lá, mano, quer atrair a pessoa pra, pra matar, e, velho, eu tô precisando de pão e a gente já já vai atrás dele, inclusive, tá, gente, não sei como é que vai ser a situação, é, mas, enfim, deixa eu ver, Ah, eu queria realmente pegar pão, mano, só que os pães já tão acabando, cara, e comida aqui nessa, ah, não, velho, em qualquer, mano, todos os mundos do mar, eu tô jogando, velho, as comidas tão literalmente acabando muito rápido, velho, muito rápido mesmo, beleza? Ah, é, mano, agora, só literalmente, a gente tinha que ter comida, cara, só que a gente não tem, mano, olha, aí eu vou ter que começar a matar ovelhas, mas, mano, a gente vai atrás de sirene red, eu não sei como é que vai ser pra matar ele, e vai ser basicamente isso, viu, minha gente? Então, eu vou, provavelmente, pra aquelas, é, pra lá, cara, pra lá mesmo, ó, pra aquele, pra aquela floresta lá, que, provavelmente, ele apareça em lugares assim, entendeu? E eu vou tentar procurar um pouco dele, e, quem sabe, cara, a gente consiga, tá, mano, eu não sei como é que vai ser, mas, cara, eu tô usando uma addon do sirene red, então, a tendência é que a gente consiga, tá, talvez, ou não, não faço a mínima ideia, E, cara, matar ele não vai ser fácil, por isso que eu já tô com arco e flecha, tá, galera? Porque, tipo assim, o bicho é muito difícil, tá, muito difícil mesmo de matar, e, então, cara, eu vou aproveitar que ficou de noite, eu vou tentar dar uma procurada, tinha uma outra vila ali, inclusive, tomara que essa tenha mais comida, beleza? É, a gente vai, tá, é, galera, falando um pouco mais sobre o sirene red, ele foi criado pelo Trevor Henderson, tá, mano, que é o criador do Cartoon Cat, de várias creepypastas, tá, mano, Cartoon Cat, se você for no site dele, cara, você vai ver que tem muita criatura que ele criou, mano, e é muito, cara, eu, pelo menos, gosto, tá, mano, desse tipo de coisa, creepypasta e tal, que eu acho muito top, tá, e é uma vila abandonada, então, não vai ter nada, então, não resta mais nada, tá? Ahn, eu vou, literalmente, procurar aqui, viu, gente, então, vamos lá. Tipo assim, eu fiz um lugarzinho pra eu meio que respawnar caso aconteça alguma coisa, é, e, tipo assim, véi, literalmente, esse aqui é o bioma, eu tava dando pesquisada na addon, esse aqui é o bioma que o siren head spawna, galera, ele também spawna várias outras creepypastas, tá, por exemplo, o Five Sirens e o Light Head, que são irmãos, tá, que eu sei que spawnam só esse, então, eu vou dar uma olhada por aqui, que pode ser que, talvez, galera, a gente encontre algum desses, aqui, galera, até mais que o siren head, tá, mas eu vou fazer vídeo também do siren head, do Five Sirens e tal, e, velho, literalmente, é isso, tá, minha gente? Eu tô vendo um barulho meio estranho ali, tá? Ai, meu Deus do céu, já começamos mal, calma lá, calma lá, deixa eu ver, cara, tô vendo ali, o Fire, mano, galera, todos que eu falei que apareceram, menos o Siren Head, tá? E eu sei que o Siren Head spawna também, então... Tá, véi. Meu Deus. Galera, eu não tenho que fazer, tá? Por enquanto, eu não tenho que fazer. O Five Sirens tá ali. E, mano, esses bichos são difíceis, viu, galera? Porque, tipo assim, eles ferram muito, tá, mano? Eles literalmente ferram muito você, se você tentar bater neles e tal, porque eles são muito cabulosos, tá, galera? Eles são literalmente mutantes e, olha, me ferrei já. Olha ele! É o Siren Head! Boa, galera. Tá, 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 tá. Meu Deus do céu, não sei nem o que eu tô falando, cara. Velho, eu não sei, galera. Não dou garantia de que eu vou conseguir matar algum deles, tá? Porque, olha, vocês tão vendo que ele tá ali, ó. Ah, cara, isso aqui pode ser bom, velho. Mas, galera, eu provavelmente vou cortar uma parte aqui, tá, galera? Deu atirando nesse bicho, porque vai demorar muito. Se não demorar muito, eu já vou lá e... Não corto, tá? Mas eu acho que eu vou ter que cortar sim, porque, tipo, é muita coisa, tá, galera? É muita. Então, mano, ele tá preso ali e eu vou ficar só aqui, ó, só aqui, ó. Só literalmente jogando flecha nele. E vai ser esse, tá, mano? Ah, cara, mas o problema é que o Light Red tá vindo, velho. Galera, eu já poderia vir e tentar derrotar o Light Red, só que, tipo assim, não tá rolando muito, tá? Não mesmo, beleza? Mano, cadê o Light Siren Head? Ele sentou, cara! Mano, olha que coisa bonita, velho. Então, galera, literalmente, muito de ferrar, tá? Se o Light Red chegar aqui eu tô morto, então, velho, por pouco eu não morri naquela hora e agora eu posso morrer, velho. Então deixa eu vazar daqui, porque o Siren Head tá vindo em minha direção! Ele me viu! Cara, eu não posso ir pra onde tá minha cama, tá, galera? Porque senão ele vai me pegar com toda certeza que... Mano, olha de um... Mano, ele me vê de muito longe, cara. Então... Cara, eu tenho que ficar de um lugar, galera, onde ele não vai conseguir me ver. Ó, onde ele não vai conseguir passar também. É bem importante, tá? Bem importante mesmo. Bom, bom, bom... Cara, eu tenho que... Mano, olha, a situação tá muito complicada e eu ser um vazado aqui agora ele vai me engolir, cara. Eu não posso deixar ele me engolir, rapaziada. Meu Deus do céu, tá tenso isso aqui já. Tá, eu vou tentando acertar uma flecha nele. Tá dando certo, pelo menos, tá? Vou tentar acertar a última. Nossa, ele tá muito perto! Eu não posso deixar ele chegar aberto, galera, porque ele literalmente me engole, cara. É isso que ele faz, tá? Eu só não tô ouvindo barulho de nada. É... Como eu posso dizer? De... nem nada. Eu não sei... Eu não faço ideia do porquê, tá? Que eu não tô ouvindo barulho de sirene e ele está me vendo agora e eu tô muito ferrado, cara. Eu não sei quando que eu vou matar esse bicho, tá? Porque, cara, vocês estão vendo que o bicho é muito cabuloso. Cara, deixa eu ver. Cadê ele, mano? Ai, ferrou. Vem cá, Siren Head. Meu Deus, bom que ele só anda, cara. Ele não corre, tá? Ele não... É muito rápido. Isso é bom. Mano, deixa o like, tá, galera? Porque, cara, é muito importante, velho. Olha isso, mano. Agora ele bugou, eu acho, tá? Se bugou, deu uma sorte, tá? Eu não vou focar em Light Head, galera. Five Sirens. Não vou fazer nada, porque, tipo assim... É complicado, tá? É... Derrotar esses bichos todos no mesmo episódio. Eu vou fazer um vídeo pra cada um que eu acho que vocês vão curtir mais, tá? Então, vamos ver. É... Velho, a situação tá boa, gente. Tá conseguindo se ferrar, porque, olha, ele tá indo pra cima da gente toda hora... E, mano, ele não... Mano, ele consegue me ver de longe, velho. Eu só espero, galera. Porque, tipo assim, vocês viram que tem o Five Sirens e o Light Head também da mesma forma, né? E, tipo assim, eu espero que esses dois não me encontrem aqui enquanto eu tô tentando atacar o Siren Head, tá? Eita, pega. Parece que ele foi lá atrás de outro cara, mano. Tá. Deixa eu ver. Bom, galera. Ok, tá? Mano, errei uma flecha, velho. Eu não posso errar a flecha, galera. Porque eu já não tenho tanto. Olha só, já gastei mais de um pack de flecha. Aí eu erro. Mano, aí eu falo que eu não posso errar e erro, né, cara? Que é muito bom, né? O cara é muito bom. Ah, deixa eu ver se tem uma coisa atrás de mim. Não tem coisa atrás de mim. Eu vou ficar só no ataque aqui. Parece que ele ficou preso ali, galera, o que é muito bom pra gente, tá? Então, cara, eu não sei quando eu vou conseguir errotar. Não sei o que esse bicho vai... 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 Vai ter que dropar, tá, galera? Então, o bagulho tá sinistro. A gente podia fazer... Galera, provavelmente o próximo vai ser Cartoon Cat ou o Light Red mesmo. Eu já aproveito e faço tudo aqui, tá? O vídeo do Light Red. E a gente faz, tá? É... Eu acho que provavelmente Five Sirens ou Light Red, viu, minha gente? Então, já fiquem ligados. Se vocês gostam de alguns desses bichos aqui, já vou aproveitar que... Pô, eu fui muito longe, tá? Se eu não fizer alguma coisa, tipo, derrotar o Light Red, derrotar o Siren Red aqui, fazer alguma coisa desses aqui, mano, desse bioma, vai ser meio complicado, tá? Apesar de que tinha um bioma desse bem perto lá da nossa casa e eu compliquei e fui mais longe do que eu precisava. Mas tudo bem. Acontece, tá? Ahn... Tá. Ok. Tá. Estamos conseguindo... Mano, a situação tá bem repetitiva, galera. Por isso que eu falei que talvez eu dê uns cortes, tá? Mas eu tô falando coisas bem importantes aqui pra série. E, tipo, velho... Bom que ele travou ali, cara. Eu não sei. Cara, se minha flecha acabar e não tiver matado ele, eu vou ter que ou desistir ou ir atrás do... de mais flecha, cara. Porque minhas flechas já estão acabando e eu não sei o que eu vou fazer, tá? Tenho 46 flechas, mano. É muita pouca coisa, cara. Eu não sei se é o suficiente. Mano, na real, galera, eu nem sei se eu vou conseguir matar Cartoon Cat, Siren Red aqui no mesmo vídeo. Porque, tipo assim... Já tá difícil matar o Siren Red, velho? Ou o Light Red aqui, mano? Não vai se dar pra matar tudo de uma vez, tá? Eu vou precisar de arma mais forte e tal. Eu nem sei quantos tapas você tem que dar pra matar o Siren Red. Eu tenho... Mano, eu tô com sério medo, galera. A gente conseguir matar esse bicho aqui... Não matar esse bicho aqui... E não dá, tá? Então eu tenho que providenciar arco e flecha. E, além disso... É, arco e flecha. Tá com muita flecha mesmo. Da próxima vez eu vou vir mais preparado. Porque eu nem sei se isso aqui vai ser possível, tá? 23 flechas. A gente tem 23 chances aqui pra matar esse bicho. Porque eu não sei nem a vida dele, tá? Então vamos na calma, galera. E provavelmente todos os bichos, galera, que... Como eu ia dizendo, cara, todos os bichos vão ser difíceis assim, cara. Sem exceção. Siren Red, Cartoon Cat, Light Red... Vai ser tudo a mesma coisa, tá? Então é isso, viu? Deixa eu ver como é que tá a situação. Cara, não era pra tá demorando assim, velho. Minha flecha vai acabar uma hora, tá? Tem duas chances, mano. E eu vou ter que descer espadada no bicho, cara. E a chance de eu morrer é muito alta, galera. Mas eu vi que tem um bugzinho, galera, ó. Se a gente vier aqui, ó. E ficar no pé dele... Eu fui engolido. Eu vou ser engolido. Não, 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 não! Beleza, não fui. Se eu ficar aqui no pé dele, galera, ó. E eu não morro. É, foi bem falho, cara. Foi bem falho, velho. Tá. Tá, galera. Eu tô literalmente sem nada aqui agora, velho. Eu não tenho muito a perder, tá? E eu acho que eu vou desistir. Porque não tem como, tá? Eu vou ter que ir mais forte. Beleza. Deixa eu ver. Ele tava pra cá, né? Eu acho. Eu acho, tá? Realmente, parece que tava pra cá mesmo. E, velho, literalmente. O bagulho foi insano, tá? Ele é muito forte. Muito forte mesmo, galera. Não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer mesmo, tá? Galera, Cartoon Cat, Silent Red, vai ser tudo na mesma medida, tá? Porque eu já usei essa addon pra gente meio que fazer um porta. Entendeu? E, velho, eles são fortes iguais, tá, mano? Se fosse armadura de nederito, ele ia quebrar em um tapa igual. E um bagulho muito difícil, tá? Muito difícil mesmo, galera. Então, não sei como é que vai ser. Eu vou ter que me preparar com mais flecha e tentar, da próxima vez, derrotar os outros. Então, o Light Red, o Silent Red não vai ter mais, né? Talvez eu tente derrotar ele de boa em outro vídeo. Mas, mano, é isso, galera. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever e me seguir lá no meu Instagram. Tamo junto. Valeu, falou, fui. Tchau! Tchau!